Estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré depois de um período em que nós estávamos nos vendo pelo programa Conversa com o meu povo de Dom Alberto agora que Dom Alberto chegou e do qual eu agradeço sempre pela confiança e pelo convite do qual tenho essa oportunidade de poder falar todo o povo aqui de Osses de Belém agora com o nosso programa Questão de Fé hoje com o padre Carlos Augusto que está aqui, padre Carlos, paroco da paróquia Santa Maria Goreste da região Santa Maria Goreste, no bairro do Guamá aqui na nossa cidade de Belém e que irá nos falar de um tema interessante já que nós estamos começando o Ano da Fé falando então sobre Ano da Fé e Liturgia você que será um dos palestrantes principais da terceira semana, terceiro encontro Sumoro Pontificum e então poder falar um pouco sobre o Ano da Fé e a Liturgia é um prazer estar aqui, padre André é um prazer estar aqui novamente participando do programa Questão de Fé e com esse tema que é um tema muito interessante é um tema que a liturgia ela está sempre na vida do povo e a liturgia é tratada de muitos modos então nós temos essa experiência aqui na Arquidiocese de Belém com o grupo Nossa Senhora de Nazaré esse é o terceiro encontro Sumoro Pontificum que esse ano vai acontecer na Igreja de Santo Alexandre e iluminado pela questão de fé que é o Ano da Fé estamos aí às portas de abrir o Ano da Fé e o Santo Padre o Papa Bento XVI certa vez disse que vivemos uma crise de fé e essa crise de fé muitas vezes tem sua origem numa crise litúrgica vivemos uma crise litúrgica e a liturgia é quando nós celebramos aquilo que nós acreditamos e ao mesmo tempo nós acreditamos naquilo que nós celebramos se essa lei da oração e a lei da fé se há algum desvio aí essa crise ela aumenta então por isso nesse encontro nós vamos tratar sobre o tema da liturgia de um modo geral mas muito ligado a essa realidade do Ano da Fé e esse terceiro encontro que tem esse título é interessante talvez para quem não sabe realmente o latim porque não são muitos os que sabem o latim então o que significa Padre Carlos? Bom, o encontro Sumorum Pontificum é numa referência clara ao moto próprio do Papa Bento XVI que tem esse título Sumorum Pontificum que é o dos Sumos Pontifices que foi escrito em 2007 e que ele regulamenta uma questão que já desde o Conselho Vaticano II vinha sendo colocada em questão que era justamente a celebração da missa na forma como ela era celebrada até a década de 60 o que acontece? com o Conselho Vaticano II nós tivemos então a proposta de uma restauração litúrgica que muitos chamam de reforma litúrgica e surge então a missa como nós conhecemos hoje aí geralmente falam assim ah, o Conselho Vaticano II acabou com a missa em latim o Conselho Vaticano II botou o padre virado para o povo o padre não fica mais de costas para o povo quando a gente vai analisar realmente essa questão a gente vê que o Conselho Vaticano II não acabou com isso até porque a igreja ela não acaba com uma coisa que foi proveitada durante tantos anos então o Papa Bento XVI ele teve essa delicadeza de perceber toda a caminhada histórica o desenvolvimento histórico da liturgia e percebeu que de fato nunca a missa era chamada de missa tridentina missa tradicional e ele então coloca a missa como sendo a forma extraordinária do rito romano nós celebramos o rito romano que tem a sua forma ordinária que é a missa que celebramos em todas as paróquias e tem a sua forma extraordinária que é a missa como ela era celebrada antes do Conselho Vaticano II e o padre não fica de costas o padre com o povo estão todos voltados para o altar e aí há uma imagem muito bela que é a igreja como uma barca e o padre como Cristo vai à frente da barca como capitão como que guiando levando a Deus as orações do povo e trazendo para o povo o próprio Deus então o padre não fica de costas para o povo a questão do latim ah porque o latim ninguém entende mas é interessante porque o rito ele fala por si só uma coisa que me chamou muita atenção nunca foi meu desejo meu sonho celebrar a forma extraordinária do rito romano gostava do latim gosto da língua latina mas até que apareceu a necessidade de ter um sacerdote que aprendesse a celebrar nesta forma e quando eu celebrei a primeira missa eu fui tomado de uma grande emoção eu costumo dizer que eu tive duas primeiras missas a primeira missa que eu celebrei quando fui ordenado e a primeira missa que eu celebrei no dia da conversão de São Paulo em 2009 que foi a missa tridentina que a gente começa a ver uma sacralidade que às vezes acorreria e alguns abusos litúrgios que a gente vê hoje tiram essa sacralidade então o Papa ele teve essa ideia de olhar por aqueles que nesses 40 quase 50 anos pós concílio continuam ligados estreitamente a essa forma do rito romano então uma missa que para celebrar era necessária a autorização do bispo ele disse não não é mais necessária a autorização do bispo todo sacerdote pode celebrar a missa na forma extraordinária do rito romano basta que para isso haja um grupo estável chamado assim e aí se houver um grupo estável o bispo de toda a diocese ele deve designar um sacerdote idôneo para celebrar essa missa quer dizer nós temos dois grupos quem sabe aqueles que estamos assistindo hoje são aqueles que fizeram a experiência da missa no rito tridentino hoje já temos uma geração nova que não viu apenas estudou ouviu dizer sobre a missa e talvez só para situarmos todos os dois grupos que nos assistem claro então a missa no rito tridentino daquela que você fala hoje era aquela que era rezada antes de 1964 isso ela foi rezada por mais de mil anos por mais de mil anos ela foi rezada até até o final do concílio é claro que depois do concílio ainda antes de ser instituída a comissão que iria preparar essa nossa missa que celebramos hoje habitualmente logo depois do concílio alguns apressadinhos já pararam de celebrar a missa tridentina e já começaram a celebrar aquela aquela missa oriunda da reforma do movimento litúrgico com algumas experiências litúrgicas mas de fato a missa por mais de mil anos foi a missa que santificou a igreja interessante tu falavas que tinha tem muitos jovens que não viveram né o período antes do concílio Vaticano II e por isso não conheceram a missa chamada tridentina e que quando começam ouvem falar vão participar e se apaixonam justamente porque a gente não tem eu costumo a ouvir as paróquias que a gente passa vamos nos reunir para preparar a liturgia a liturgia está preparada a liturgia não é do padre a liturgia não é da pastoral litúrgica a liturgia da igreja a liturgia está preparada e isso é muito forte na missa tridentina porque não há mudança nem é de língua porque ela marca ali de fato a unidade da igreja de um modo visível sensível não importa se somos brasileiros se são franceses vamos ter aí um padre da França que vai estar conosco durante esse encontro não importa se é da Alemanha da China do Japão na liturgia se fala a mesma língua a língua da igreja o latim mas como é que se entende padre? se entende por exemplo as leituras elas são feitas na língua no nosso caso em português no vernáculo a humilhia ela é feita em português mas o rito em si é feito em latim e uma coisa interessante que o nosso povo responde porque só quem precisa responder a missa é no caso o acólito mas o nosso povo responde a missa e se torna uma missa de fato dialogada não é uma simples missa rezada em que o acólito responde o padre e o povo fica rezando o terço como muita gente pensa mas o povo responde o povo canta inclusive buscam cantos em latim para aprender isso é muito bonito mostra o desenvolvimento às vezes a gente acha que pode ter uma rixa uma disputa e graças a Deus aqui em Belém a gente desde o início batendo muito nessa tecla não é um grupo sectário não é um grupo sismático não é um grupo que quer romper com tudo não é um grupo que quer fazer uma experiência dessa forma de viver a liturgia é interessante pelo fato de que vendo essa experiência da missa do modo como era rezada antes e você falava também sobre a questão da permissão do bispo até para poder também ajudar o povo a se informar por que permissão do bispo o que tinha antes e por que agora então moto próprio então só para dizer que essa mudança então do concílio Vaticano II para hoje aquilo que era antes do moto próprio e aquilo que é hoje com o moto próprio o que acontece com o final do concílio Vaticano II então foi determinada a comissão lá com o Bunini com o cardeal Bunini que era para o responsável em organizar a reforma litúrgica chamada que e aí essa reforma litúrgica originou a missa que chamamos a missa de Paulo VI que foi por que missa de Paulo VI foi a missa assinada pelo Paulo VI a missa que é fruto então dessa comissão pós-conciliar quando essa missa é promulgada a missa anterior ao concílio a gente não pode esquecer todo o clima que envolveu aquele período pós-conciliar o concílio que veio de fato trazer uma grande renovação para a igreja mas toda mudança ela traz algumas dores de cabeça então nós tivemos depois do concílio quando permitiu os sacerdotes de não usar a batina não quer dizer que você ordenou os padres a não usarem a batina você deu então a autorização por exemplo o que nós usamos aqui hoje chamamos de clésima que é uma simplificação do que é a batina a gola que designa nosso estado clerical que a batina ela era cumprida aí por várias facilidades por uma modernização de uma atualização ou adiornamento como diziam do pós-concílio então se simplificou isso uma ideia muito de simplificar simplificou a vida do sacerdote então ele não é obrigado a usar a batina mas ninguém cortou aí a gente viu pelo mundo vamos queimar a batina ninguém está mais preso em batina mas isso também trouxe uma crise muito grande muitos sacerdotes perderam o sentido de sua vocação e abandonaram o ministério houve uma debandada uma crise vocacional muito grande então era necessário naquele período pós-conciliar que se determinasse que as diversas comissões episcopais espalhadas pelo mundo inteiro que elas organizassem a tradução da missa para a língua daquele povo e começou então a fazer-se ter como prioridade a celebração da missa pós-conciliar e essa missa ela começou e de fato em alguns lugares o bispo proibia que se celebrasse aquela missa mas no mundo inteiro tivemos alguns grupos que continuaram ligados a essa forma de celebração com o passar do tempo teve então uma liberação do santo padre para que aqueles sacerdotes mais idosos que teriam uma dificuldade maior para aprender a nova forma de celebrar a missa eles poderiam tranquilamente celebrar a missa como era ela celebrada antes do concílio então já há a primeira abertura você agora agora se celebra assim mas aqueles que já são idosos podem continuar celebrando assim depois nós tivemos a liberdade para que cada bispo concedesse então a autorização para aqueles padres que quisessem celebrar a missa na forma extraordinária e por fim nós temos então em 2007 o Papa Vento XVI que diz não todos os padres podem celebrar a missa tanto na forma ordinária como na forma extraordinária não é necessária autorização do bispo imagina você na paróquia vai celebrar a missa liga para o bispo Dom Alberto é que eu vou celebrar uma missa agora na comunidade tal o senhor me autoriza a celebrar se ele dá o uso de ordens está já no poder sacerdotal você celebrar as duas formas aí há necessidade que o sacerdote saiba o rito conheça o rito conheça o latim tenha pelo menos noções básicas do latim para entender o que está celebrando ele que seja bem preparado para que ele possa celebrar a missa e então a gente teve todo esse processo até chegar onde a gente está hoje e é um movimento histórico é um movimento histórico a história ela é pendular meu padrinho ele é muito mais simples para falar disso ele fala assim quando a vassoura é nova faz muita poeira agora a gente vê a poeira baixar hoje a gente vive um tempo de graça a gente começa de fato a experimentar os frutos do concílio Vaticano II sem os exageros nem para um lado nem para o outro hoje a gente começa a beber dos frutos do concílio verdadeiramente muito bem então Padre Calo muito obrigado por esse momento essa primeira oportunidade também que nós estamos tendo meus irmãos e irmãs de poder falar sobre o ano da fé e a liturgia sobretudo retomando essa questão do próprio rito do rito da missa chamada missa tridentina que agora também com o moto próprio que nós iremos falar um pouco mais sobre essa questão do que é o moto próprio do Papa o que ele nos ajuda a compreender e permite que nós possamos fazer na igreja em determinados setores da liturgia dos sacramentos e de tantas outras coisas e que nos ajuda ainda mais a retomar aquilo que a igreja ao longo da história como falava o Padre Carlos realmente nós vamos retomando como riquezas também importantes para a vida da igreja nós voltaremos logo mais com o programa a questão de fé voltamos com o nosso programa a questão de fé falando sobre o ano da fé e a liturgia já estamos nos preparando para abrir o ano da fé em outubro deste ano onde celebraremos os 50 anos do concílio Vaticano II e o Papa nos convida a viver o ano da fé em todos os âmbitos do ponto de vista teológico do ponto de vista pastoral e também do ponto de vista litúrgico onde nós vivemos a nossa fé onde nós louvamos a Deus agradecemos a Ele por tudo aquilo que Ele significa na vida de cada um de nós e então estamos falando também aproveitando o tema no ano da fé e liturgia do terceiro encontro sumoro pontífico que é realizado pelo grupo de oração Nossa Senhora de Nazaré que também é conhecido com aquele grupo do qual reza e retoma também nossa arquidiocese a missa no rito antes do concílio Vaticano II e por isso então estamos aqui com o Padre Carlos do qual estava nos falando no primeiro blog explicando sobre a questão da missa o que era antes o que é agora os tabus nós poderíamos assim dizer sobre também a missa é muito importante falarmos um pouco sobre o que nós sabemos hoje até porque são dois é um choque de duas gerações aquelas que viveram antes de 1964 que foram acostumadas a ver a missa justamente no latim de costas para o povo assim conhecida e aqueles aquela geração hoje como a nossa que não acompanhou aquele período porém ouvindo falar e estudando muitas vezes percebe aquilo que era antes e assim então falávamos também sobre a questão do que era proibido do que não era essa coisa de permissão do bispo e assim por diante e agora isso acarretou justamente no moto próprio do Papa Bento XVI vendo a sensibilidade de muitos grupos que ainda viviam essa realidade realmente do rito que era feito antes do Conselho Vaticano II então poderia dizer para nós Padre Carlos um pouco que esse moto próprio portanto esse que deu justamente a possibilidade de poder rezar rezar a missa no rito antes do Conselho Vaticano II sim o moto próprio ele é um instrumento jurídico que o Papa tem para valer para toda a igreja algo então o moto próprio ele é dirigido a todos os bispos do mundo inteiro dando essa determinação essa determinação jurídica ou seja esclarecendo que todo sacerdote ele pode celebrar a missa tridentina isso é fato agora também esclarece por exemplo ah então o padre pode celebrar a missa tridentina então agora os padres vão tirar duas missas do domingo e botar no lugar duas missas tridentina não isso aí não pode o padre não pode substituir nenhuma missa que já esteja sendo celebrada com a afluência do povo normalmente no rito ordinário ou na forma ordinária do rito pela forma extraordinária não isso aí não pode porque você não pode curar uma ferida causando outra ferida a gente não pode negar às vezes a gente falava tabu é porque a gente sabe que época de seminário época de formação tem certos assuntos que não se toca que não se fala como se não pudesse falar um desses é justamente essa da missa tridentina a gente sabe que durante todos esses 50 anos sempre tivemos grupos ligados estreitamente a celebração da missa tridentina ou da forma extraordinária do rito romano tivemos sérias situações espalhadas pelo mundo como foi o caso dos padres ligados a Monsenhor Lefebvre que aqui no Brasil tivemos os padres de campos e que gerou de fato verdadeiros cismas dentro da igreja grupos que acabaram saindo da comunhão com a Santa Sé por conta de quererem preservar esse rito chamado tradicional ou preservar esse rito anterior ao Conselho Vaticano II e eles têm as suas razões os que defendem as mudanças pós-conciliares têm as suas razões e a gente tem que pensar isso tudo o Santo Padre teve essa delicadeza de como pastor ouvir a todos os lados e ver que dos dois lados temos coisas positivas e dos dois lados temos coisas negativas então fez agora no dia 18 teve uma grande celebração em campos na administração apostólica São João Maria Vianney que foi a primeira experiência no mundo em 2002 foi feita ainda pelo Papa João Paulo II foi criada uma administração apostólica para acolher de volta aqueles padres ligados à tradição que eram conhecidos assim os padres de campos foi nomeado Dom Fernando Rifan bispo administrador apostólico daquela realidade e hoje isso é uma experiência muito positiva os padres de campos são uma experiência de que é possível conviver o rito novo com o rito antigo o rito tradicional sem nenhum problema sem entraves sem brigas e o que não acontecia quando havia o cisma temos agora aí em discussão e em fase de conversas a fraternidade São Pio X tivemos a criação da fraternidade São Pedro então a fraternidade São Pio X já está aí quase para ser de novo readmitida junto à igreja faltam alguns detalhezinhos a gente reza todo dia porque isso é uma ferida no coração da igreja então o modo próprio ele vem para curar essas feridas mas ele não pode criar feridas novas então quando tu falas que nós temos aqui um grupo é um grupo que a gente sempre teve desde que eu cheguei ao grupo em 2009 a gente sempre bate na mesma tecla não devemos criar intriga criar rixa nós não somos melhores porque participamos da missa tridentina não é assim que se converte o mundo não é assim que se convence o outro se tivemos essa experiência positiva de viver essa realidade da forma extraordinária do rito romano glória a Deus mas a gente não tem que obrigar os outros a ter esta mesma experiência e assim a gente tem vivido e a gente celebrava a missa no colégio Gentil Bittencourt meu grande agradecimento às irmãs filhas de Santana que desde o início abriram as portas para nós e lá em 2010 nosso arcebispo Dom Alberto celebrou uma missa pontifical que foi depois do concílio Vaticano II o primeiro arcebispo brasileiro a presidir uma missa pontifical e agora nós teremos durante o encontro agora dessa dessa semana no dia 25 de manhã na catedral nós tivemos teremos uma outra missa pontifical que mostra todo o esplendor da liturgia celebrada por um bispo com toda a dignidade que será na catedral pela primeira vez após o concílio Vaticano II Belém aí na frente de tudo pela primeira vez após o concílio Vaticano II teremos aqui em Belém uma missa pontifical numa catedral arquidiocesana ou metropolitana missa pontifical só para porque nós é a missa pontifical nós já temos talvez já ouvimos falar tanto que desde coroinhas o acolhido que nós fomos vamos para a missa pontifical na catedral porque o nome continua o nome continua o nome continua porque a pontifical era a grande celebração presidida pelo bispo então visualmente a gente tem algumas coisas muito claras que chama atenção por exemplo o bispo ele entra de luvas a gente vê fotos antigas o bispo com uma luva na mão o bispo entra com uma sapatilha preparada para aquele momento uma sapatilha litúrgica então tem umas meias especiais isso junto com os paramentos próprios da missa e ali ele é auxiliado por todo o presbítero assistente por dois diáconos dois diáconos do trono subdiáconos e aí a gente tem toda a corte do bispo celebrando junto com ele a missa pontifical é o ápice de toda a ação litúrgica da missa seria a missa mais solene na forma extraordinária porque você tem a missa rezada que o sacerdote até sozinho ele pode rezar você tem a missa dialogada em que há esse diálogo que é o que acontece hoje quando o padre fala o senhor esteja convosco o povo responde ele está no meio de nós na forma extraordinária domino os vomiscum e o povo responde é com o espírito tu é essa missa dialogada a missa cantada a missa solene a cantada e a missa pontifical do bispo porque o bispo ele pode celebrar a missa prelatícia a missa mais usual e a missa pontifical e aí requer toda uma estrutura com cantos é uma missa belíssima e é por isso então chamada pontifical pontifex que significa pontívis e do qual o bispo então não tem nenhuma diferença no caso do que a gente já conhece é pontifical é o pontifical porque ele usa todas as insígnias pontificais né então os bispos eles recebem algumas insígnias e que elas são usadas todas nesta missa pontifical por exemplo as luvas elas não são usadas na missa prelatícia porque ele celebra normalmente mas na pontifical elas são usadas porque são insígnias insígnias pontificais que o bispo recebe e nessa missa ele utiliza e é interessante porque são símbolos que eram usados antes hoje eles são opcionais justamente a causa do próprio Conselho Vaticano II que nos propôs essas mudanças as mudanças litúrgicas nesse ponto de vista por isso que o povo não é acostumado a poder ver todas essas coisas porém é interessante porque no Brasil no mundo nós temos uma diversidade de ritos que muitas vezes até quem sabe numa próxima oportunidade aqui a gente pode aprofundar melhor na própria igreja católica por exemplo nós temos o rito greco-romano nós temos o greco ortodoxo do qual nós temos realmente várias modalidades nós temos chamadas famílias famílias litúrgicas greco-melquita temos o sírio-antioqueno nós temos o ambrosiano justamente nós são famílias litúrgicas que você não perde a unidade com a igreja de Roma por conta disso você tem essa abertura para essa realidade por isso que quando você determina a missa tridentina ela não é um novo rito ela é a forma extraordinária do rito romano então o rito romano ele tem duas formas de ser celebrado a forma ordinária como nós celebramos em todas as igrejas nós vemos por aí e tem a forma extraordinária que é trazer aquele a missal de 65 de 62 perdão trazer o missal de 62 aquela forma que era celebrada até o Conselho Vaticano II para ajudar também até na própria reflexão por exemplo os nossos agentes de pastoral são acostumados por exemplo a ver os ministros extraordinários para a comunhão por exemplo sim, sim, sim por que extraordinários da comunhão? porque justamente antes é uma das práticas do Conselho antes anterior ao Conselho que é aquelas em que só poderia distribuir a comunhão quem era o bispo ou o sacerdote sim então com o Conselho Vaticano II nós temos todas as orientações que diz respeito aos leigos que distribuem a comunhão tanto que precisa da permissão de fato do bispo o mandato do bispo nós tivemos agora na última solenidade de Corpus Christi a renovação justamente do mandato o mandato o mandato ele é renovado tem gente que acha que recebeu é ministro extraordinário que agora a vida inteira vai ser ministro não por isso tem que ser renovado a cada ano e eu tenho a impressão que o ano da fé então resgata a necessidade de nós valorizarmos ainda mais aquele que temos na igreja como riqueza sim e por isso então o ano da fé e liturgia né claro porque na liturgia a gente quando como eu falava no início existe aquele axioma da lex orandi lex credendi ou seja a lei da oração e a lei da fé a igreja acredita naquilo que a igreja reza e a igreja reza aquilo que a igreja acredita então nós temos de modo muito claro na forma extraordinária do rito romano na missa tridentina nós temos algumas certezas de fé muito claras ali sendo expressas e o que preocupa é que às vezes nessas andanças que a gente tem por aí a gente vê algumas coisas que são preocupantes certa vez eu não vou falar o nome da autora aqui porque não vem ao caso mas eu vi eu li uma uma produção né um livro publicado no Brasil por uma editora católica e uma estudiosa de liturgia em que ela dizia que na eucaristia o que acontece é uma transsignificação ou seja o pão passa a significar o corpo o vinho passa a significar o sangue isso é heresia não é isso que a igreja acredita não é isso que a igreja reza a igreja não acredita em transsignificação mas em transsubstanciação o corpo é aquilo que era o pão ou seja o pão passa a ser verdadeiramente o corpo de Cristo o vinho passa a ser verdadeiramente o sangue de Cristo uma mudança na substância transsubstanciação mudança na substância transsignificação mudança de significado é totalmente diferente uma mudança de significado se eu pego um é e coloco numa plaquinha redonda aquele é deixou de ser ele não deixou de ser é mas ele mudou o significado dele aquilo quer dizer estacionamento mas o é continua sendo um é e não é isso que a gente cria na liturgia então a liturgia e o ano de fé e o ano da fé é justamente aquilo que o Papa dizia uma crise na liturgia é a raiz de uma crise de fé porque a gente quebra essa realidade de rezar aquilo que a gente acredita e a gente começa a abrir espaço para que entre dentro da liturgia católica algumas coisas que são completamente contrárias à fé católica então a gente parte desse princípio para refletir um pouquinho sobre essa caminhada da igreja hoje de que está aí pelo mundo inteiro uma coisa chamada a reforma da reforma que agora a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé publicou e enviou para os bispos do mundo inteiro na reunião do clero de junho se eu não me engano de maio Dom Alberto leu essa declaração para a gente foi lá em São Jorge a reunião em que a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé diz que o concílio Vaticano II deve ser lido numa hermenêutica de continuidade e não de ruptura existem algumas pessoas que teimam em passar a ideia de que tudo começa com o concílio Vaticano II e se esquece todo um histórico de quase dois mil anos para trás o concílio vai fazer agora cinquenta então essa hermenêutica da continuidade é querer ver a liturgia como um processo que se desenvolve ao longo da história e ver a realidade da fé sobre o prisma da vivência litúrgica então é mais ou menos nesse sentido que o Encontro Sumoro Pontífico esse ano contando com a participação de Dom Atanásio Schneider que vem do Cazaquistão com o nosso arcebispo Dom Alberto aí no fato falou eu como palestrante mas como uma surpresa porque quem viria seria o padre Almir que ele é da Comissão Eclésia D em Roma mas ele ficou doente eu tive que substituir assim dessa forma nós então com esse encontro nós iremos falar no próximo bloco o que significa os seus objetivos e assim mesmo também para você meus irmãos e irmãs o ano da fé e liturgia que é a necessidade dessa retomada de podermos sempre mais acreditar na força renovadora de Cristo que por meio do seu Espírito Santo vai sempre nos animando na vida e na caminhada da igreja nós voltaremos com o programa Questão de Fé voltamos com o nosso programa Questão de Fé pela nossa TV na Vazaré falando hoje sobre o ano da fé e a liturgia a importância da preparação deste ano para que celebremos os 50 anos do Conselho Vaticano II em vários âmbitos da vida da igreja e sobretudo no que diz respeito à liturgia o Papa Beto XVI nos convida também na liturgia a poder agradecer ao Senhor e sempre rever aquilo que de fato são os fundamentos da nossa fé e aqui então nós estamos falando sobre o terceiro encontro Somoro Pontífico promovido pelo grupo de oração Nossa Senhora de Nazaré que nos ajuda já pelo terceiro ano a poder fazer reflexões no que diz respeito à liturgia e aqui nós estamos com o padre Carlos Augusto que está nos ajudando justamente a refletir sobre esse tema ele que será também um dos palestrantes um dos organizadores como a sua modéstia também fala desse ponto de vista né padre e dessa forma já o nosso tema padre Carlos falávamos da missa tridentina falávamos da importância de nós sabermos determinadas coisas não é geralmente há tantas coisas que falam negativamente sobre essa retomada falávamos aqui sobre a necessidade da unidade de quem vive com a igreja com a própria diocese até esclarecíamos aqui o que significa o que falavam de proibições ou não da parte do bispo e nós sabemos que de fato o Papa Bento XVI com esse documento no moto próprio sumoro pontífico nos dá de fato a importância da unidade daqueles também que retomam esse rito que era aquele anterior ao Conselho Vaticano XII 50 anos se passaram nós iremos celebrar o ano da fé que nós poderíamos padre Carlos falar então sobre essa ligação ano da fé então e hoje a liturgia você já falava alguma coisa sobre justamente essa necessidade de retomarmos determinadas questões muitas vezes ao longo desses 50 anos quem sabe nós também fomos por outros caminhos no ponto de vista litúrgico é de fato o Papa quando convoca o ano da fé ele vê essa crise da fé que nós vivemos no mundo inteiro eu costumo dizer que influenciada por um subjetivismo tamanho toda essa o materialismo mas o subjetivismo acima de tudo hoje em dia tem sido um grande mal inclusive dentro das nossas paróquias dentro das nossas comunidades porque nós temos católicos hoje que não vivem uma fé católica mas pegam da fé católica aquilo que querem para viver aquilo que interessa e o que não interessa deixa de lado eu crio uma fé subjetiva uma fé pessoal mas hoje em dia a gente tem uma religiosidade a gente escuta falar por aí muita gente assim não a minha religião é Deus eu não preciso de estar na igreja para estar ligado a Deus e lembrando que religião é o religar religar o homem a Deus então eu não preciso de estar na igreja para estar ligado a Deus e eu pergunto que Deus é esse? é um Deus que passa de criador a criatura é um Deus que é criado a minha imagem e semelhança um Deus que vem satisfazer as minhas vontades um Deus que vem se encaixar no meu modo de vida não sou eu que me converto é Deus que se converte para que ele se encaixe no modo como eu vivo isso gera um problema eclesial muito grande porque a pessoa ela não se sente mais ligada a uma vivência eclesial quantos não são os católicos que nós temos por aí que já perderam o costume de ir à missa não vão à missa no domingo e acham que isso não faz falta e aí tem todo um trabalho da pastoral do domingo que Dom Alberto sempre fala volta e meia toca nesse assunto mas de fato a gente quando pensa na liturgia a gente pensa na liturgia como a forma com que a igreja vive e reza aquilo que ela acredita então nós temos espalhado pelo mundo inteiro hoje em dia é belíssimo a gente ver isso como essa experiência de uma liturgia bem celebrada e quando a gente fala liturgia bem celebrada é uma liturgia sem invenção é uma liturgia que ela não tem como foco principal o povo que celebra ainda se tem por aí a ideia de que liturgia a missa é reunião de comunidade é o povo que se reúne não a liturgia a eucaristia é o cume e o ápice ou é a raiz e o cume da vida da igreja a fonte e o ápice da vida da igreja então para a liturgia se encaminha toda a ação pastoral da igreja e ali na liturgia nós temos que ter uma liturgia bem celebrada sem invenção sem heresia sem protestantismos nada contra os protestantes não é isso? mas é que nós temos a nossa identidade aí a gente tem aí o último hit protestante que está tocando em tudo que é rádio aí você começa a colocar na missa também porque é moda liturgia não é moda porque o que acontece nós temos músicas protestantes que tem coisas que são contrárias a fé católica que realmente seriam heresias que não é aquilo que a igreja católica acredita que nós professamos e a gente sem esse conhecimento bota essa música dentro de uma liturgia católica dentro da missa uma música que não tem nada a ver com a aí você bota por exemplo para a eucaristia uma música protestante e a gente tem que ouvir de repente a cantora protestante dizer assim eu me envergonho quando eu vejo minha música sendo tocada na igreja católica diante de um pedaço de pão não é diante de um pedaço de pão é diante de Jesus eucarístico então são pequenas coisas que não é brigando não é discutindo mas é um passo de cada vez que a gente vai fazendo primeiro educando consciência muitas pessoas que de repente cometem alguns abusos litúrgicos não cometem por má vontade não pensam assim Padre André olha hoje muitos padres vamos dizer assim vamos pegar a nossa raça muitos padres na verdade eles não chegam assim e falam assim não hoje eu vou celebrar essa missa mas eu vou fazer aquela aberração litúrgica não muitas vezes isso acontece por uma falha na formação por uma desatualização e aí vai deixando ficar daquele jeito então não é uma coisa feita com dolo com má vontade e na medida que a pessoa tem contato com aquilo que a igreja acredita com a realidade e a riqueza da fé da igreja ele muda eu posso falar isso como testemunho pessoal eu antes de celebrar a missa tridentina Padre Carlos celebrava a missa de uma forma depois que eu comecei a celebrar a missa tridentina até a minha forma de celebrar mudou uma seriedade maior uma simplicidade maior sem grandes invenções a gente não precisa inventar a liturgia da igreja é belíssima basta fazer eu costumo brincar assim é simples fazer uma liturgia bem celebrada é simples é só o padre rezar o que está escrito em preto e fazer o que está escrito em vermelho não tem erro mas às vezes essas invenções acabam abrindo espaço para que entrem coisas que são contrárias realmente a nossa fé católica então esse caminho que a gente vai seguindo uma experiência positiva que a gente tem tido no Brasil também há três anos nós estamos tendo um encontro sacerdotal há três anos atrás tivemos o primeiro encontro sumórico pontífico na diocese de Garanhuns que lá com Dom Fernando Guimarães que reunimos quase 50 sacerdotes do Brasil inteiro que estavam celebrando a missa na forma extraordinária uma iniciativa do padre Samuel lá de lá de Fortaleza e ali formou-se então o Cetus Sacerdotalis que é o grupo sacerdotal grupo sacerdotal sumórico pontífico e a cada ano uma vez por ano nós nos reunimos e uma coisa interessante que não virou mais um encontro daqueles padres que celebram a missa tridentina mas virou um encontro de diálogo litúrgico de vivência litúrgica em que a gente pega as riquezas da forma extraordinária com as riquezas da liturgia bem celebrada na forma ordinária e ali a gente consegue ter uma convivência e um momento de pensar um pouco essa caminhada que vivemos então eu vejo as graças que Deus tem concedido e que vai conceder ainda nesse ano da fé é importante padre Carlos aquilo que você falava o ano da fé hoje é a retomada que o Papa nos fala no motoprop da carta da porta fidei é a retomada justamente dos fundamentos da nossa fé nós estamos tão acostumados a falar dos resultados da fé que é os resultados econômicos políticos nos quais a fé ela é refletida porém o fundamento dela nós estamos realmente perdendo e você falava de uma coisa interessante que é um perigo que nós corremos hoje que é esse subjetivismo é o pensar somente a partir do meu ponto de vista e viver a partir do meu ponto de vista isso entra na vida da igreja muitas vezes pode entrar na vida das nossas comunidades na vida das nossas paróquias e sobretudo no âmbito litúrgico e você retomava justamente essa questão de que a liturgia muitas vezes ela é celebrada a partir também da nossa maneira criada a imagem e semelhança do padre ou do coordenador de liturgia a culpa não é só de padre não a necessidade de que podemos retomar essa questão da liturgia e nessa experiência que você mesmo viveu de rezando vivendo a realidade da missa anterior ao concílio como uma ajuda hoje para a sua própria espiritualidade litúrgica também o ano da fé é possível também ajudar o povo a viver melhor a partir dele a liturgia que nós celebramos com certeza padre André quando a gente trabalha com seriedade a gente consegue colher cada coisa do nosso povo e aí vou adiantar aqui um pouquinho minha palestra de quinta-feira que é justamente a minha experiência há quatro anos como paroco de Santa Maria Gorete ali no Guamá nossa paróquia está para completar trinta anos e nesses quatro anos nós tivemos uma caminhada lenta mas muito proveitosa de uma transformação realmente no modo como enxergamos a nossa fé né então a gente quando dá alimento sólido o povo ele tem sede para ter ideia tivemos um primeiro encontro de preparação para o ano da fé os cinquenta anos do concílio aconteceu em fevereiro foi um estudo sobre o documento a constituição sacro santo contínio que é o documento da liturgia e participaram desse encontro quase duzentas pessoas então foram foram seis dias seis dias que nos reunimos estudamos todo o documento o que o concílio Vaticano II disse realmente acerca da liturgia e as pessoas começaram a entender de uma forma mais clara a realidade litúrgica às vezes nós nos acostumamos achamos que para preparar bem uma liturgia a gente tem que colocar uma simbologia tem que colocar isso há quem goste há grupos que de fato isso se torna quase que necessário que aconteça glória a Deus se isso acontece na sua comunidade e é proveitoso glória a Deus mas a gente não pode fazer dessa realidade regra para toda a igreja o que é regra para toda a igreja é aquilo que a igreja mostra como deve ser a gente deve aprender o certo depois se a gente quiser fazer alguma extravagância é por nossa conta e risco mas eu não posso de repente em nome da igreja ensinar para o meu povo aquilo que está na minha cabeça não posso eu não posso ensinar uma fé subjetiva eu não posso ensinar como diz hoje aí a minha verdade porque agora opinião virou verdade eu tenho a minha verdade você tem a sua não eu tenho minha opinião você tem a sua opinião e nem por isso a gente vai ser inimigo é interessante a gente ver essa riqueza que dentro da igreja tem espaço para todo mundo a gente tem todo domingo 11 horas da manhã na igreja do Rosário da Campina a missa na forma extraordinária assim fixo mesmo nós temos em torno de 30 40 pessoas que todo domingo estão conosco na missa mas tem dia que na missa dá mais de 100 pessoas porque às vezes tem um curso de liturgia em uma paróquia e eles marcam de naquele domingo irem participar da e participar da missa tridentina e participam tudo e a gente vê que essa experiência da missa tridentina está se espalhando pelo mundo inteiro e não apenas para a celebração da missa tridentina mas para a celebração da missa na forma extraordinária de uma forma mais coerente com aquilo que é proposto pela igreja nós tivemos por exemplo quem acompanhou pela internet ou pela internet pela televisão esse ano na comunidade Canção Nova nós tivemos uma experiência de purificação da liturgia que foi maravilhosa e que isso quebrou uma barreira porque tem gente que vive a liturgia tradicional e que carismático é para lá libertador é para lá e mostrou que não não existe isso na igreja para que criar divisões ali foi colocada em prática essa realidade da reforma da reforma que é você conseguir purificar aqui o modo como se celebra e o terceiro encontro sumoro pontífico então o terceiro encontro sumoro pontífico acontece no dia 23 24 e 25 na igreja de Santo Alexandre ali em unidade com o Museu de Arte Sacra uma organização da Arquidiocese de Belém é interessante que o encontro ele é realizado o grupo ele funciona sem nenhuma separação da Arquidiocese de Belém não é um grupo sectário não nós vivemos em comunhão com o nosso arcebispo Dom Alberto Taveira o encontro ele é uma organização da Arquidiocese de Belém e do grupo de estudo Nossa Senhora de Nazaré que tem como pároco o padre Ronaldo Menezes então o grupo a partir do momento em que a missa passou a ser celebrada na igreja do Rosário ele fica sob a jurisdição do padre Ronaldo Menezes né temos dois sacerdotes que celebram a missa que sou eu e o padre Virenberg temos o nosso grande baluarte que é o Frey Nestor que está presente todo domingo e esse encontro com as bênçãos do nosso arcebispo ele acontece na igreja de Santo Alexandre na quinta-feira teremos a abertura às 18h30 com uma missa na forma extraordinária lá na igreja de Santo Alexandre logo depois teremos uma palestra o ano da fé a liturgia que seria a palestra do padre Almir Andrade mas que por situações que fogem ao nosso controle que o padre Almir ficou enfermo aí eu terei que substituí-lo é o Severino eu costumo brincar e já tivemos a graça de poder ter antecipações da fé na sexta-feira nós teremos às 19h a abertura com a palestra de Dom Atanasio Schneider que vem do Cazaquistão ele fala muito bem o português a gente fica assim olha mas ele fala muito bem o português ele estava aqui no Brasil e a gente conseguiu aproveitar essa data para que ele participasse conosco e é um bispo que tem destaque no mundo inteiro vem gente do Brasil inteiro porque soube que Dom Atanasio estaria aqui ele tem publicações a nível litúrgico e ele vai falar um pouquinho dessa experiência da vivência litúrgica no Cazaquistão e no sábado às 9h da manhã teremos nosso arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira estará conosco encerrando a palestra de encerramento desse encontro e logo depois da palestra de Dom Alberto teremos na Catedral da Sé teremos a missa pontifical com a escola cantora cantando com a participação daqueles que ali a chegarem para ver essa beleza que é a liturgia então esse é o encontro sumoro pontífico não é um bicho de sete cabeças mas é uma uma pequena ajuda que o nosso grupo quer dar que esse encontro a princípio seria um encontro fechado mas a gente viu não poxa é uma oportunidade que a gente tem de que todos participem e que vejam que rompam com preconceito às vezes a missa tridentina não eu vou conhecer eu vou ver eu vou perceber que depois essa experiência traz proveito para a minha missa normal para a minha missa na paróquia no dia a dia no modo como eu vivo então tudo aquilo que nos ajuda a viver melhor a nossa fé é proveitoso então essa essa é a oportunidade do encontro sumoro pontífico e um minuto então para as suas considerações finais sobre o tema que nós refletimos com certeza a liturgia é a vida da igreja a liturgia não pode ser inventada a liturgia não pode ser contrária à fé o ano da fé e a liturgia nos dão essa oportunidade de rezar aquilo que a gente acredita então a gente convida você dia 23, 24, 25 na igreja de Santo Alexandre dia 23, 24 a partir das 19 horas dia 25 às 9 horas da manhã a participar do encontro sumoro pontífico e refletir um pouco sobre a liturgia e o ano da fé e todo domingo às 11 horas da manhã na igreja de Santa na igreja de Nosso Senhor do Rosário ali da Campina nós temos a missa na forma extraordinária do rito romano você também é convidado a participar então obrigado pela oportunidade Pedro André obrigado a você também padre Carlos Augusto para que eu da paróquia Santa Maria Gorete que acompanha também o grupo e é um dos que rezam a missa nossa o latim deve ser eu acompanhava lá em Roma também na Santa Basílica de Santa Maria Maior se rezava também a missa e é realmente muito interessante e a você meu irmão que nos acompanhou pelo nosso programa Questão de Fé falando sobre o ano litúrgico sobre o ano da fé e a liturgia e dessa forma então vimos um pouco o que é a missa tridentina o que é a missa que antes era rezada por muito tempo na igreja antes do Conselho Vaticano II a reforma litúrgica e depois aquilo que nós conhecemos hoje da Santa Missa porém a importância daquilo que nós vimos aqui é que tanto de uma forma como de outra todas as duas são como vertentes de uma raiz que tem uma mesma árvore que é justamente a nossa fé que será celebrada neste ano recordando os 50 anos da celebração do Conselho Vaticano II continue com a nossa TV Nazaré a programação que seguirá e assim muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro aqui no nosso programa Questão de Fé